Então, estou com a Ana Cabecinha, que terminou quarta hoje. Como você se sentiu? Senti-me bem. Com este calor, tive que gerir muito bem a prova de início. Tive uma parte da prova sozinha, mas consegui dar a volta e consegui estar no momento certo e lutei por este lugar magnífico, este quarto lugar. Estou muito feliz. Eu vi você na linha aqui, muito feliz, gritando, tudo bem. Então, o que significa a medalha, a quarta posição para você? Para mim tem muito significado, porque eu perdi a minha mãe há pouco tempo. Então, este lugar é muito dedicado a ela e então, claro, estou super feliz por dedicar este quarto lugar a ela e a toda a minha família. Quer dizer uma coisa para a Câmara? Só agradecer a todo o público que teve durante a pista e eu estou muito feliz. Não consigo descrever o sentimento que estou a sentir. Muito orgulho para Portugal, tudo bem? É verdade, muito orgulho por todos os portugueses. Obrigada.